Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu Ah é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah é? Caralho A loja.com... Caralho, fala de novo aí Que eu não sei falar mais Já abri várias vezes ali, assim, dá pra abrir E... E você falou dos vídeos de arma Me fala dos vídeos de arma Por favor, cara, eu, assim No Face, dá muito certo A galera adora no Face Compartilha, assim Tira a monetização No Face não, no Face não No Face é uma maravilha O YouTube já chegou pra mim e falou O que você tá fazendo, cara? Olha esses vídeos aqui E você sabe, né? No YouTube, quando o seu canal vai crescendo Eles vão te dando mais uns abracinhos Ali dentro, né? Olha uma proteção maior Mas não é o tipo de conteúdo que o YouTube gosta Então mesmo que às vezes Pelas normas do YouTube Você possa fazer isso Porque se você tá em um stand de tiro Se você tem relativamente treinamento Tá num local adequado Pode É, pode Nos Estados Unidos esse tipo de conteúdo bomba E é muito bem monetizado Porque lá fora Tem muito dinheiro No YouTube No YouTube, nesse mercado Tem muito dinheiro Tem muito dinheiro Aquele cara Era um cara russo Agora eu vou esquecer Ah não, mas Crazy Russian Não, não, não É o que falava Que tava sempre com as armas na mão Eu esqueci o nome dele agora Nossa, ele tinha umas armas violentas Aí deu uma merda homérica Mas o que ele fazia Tava totalmente fora do que o YouTube considera o safe pra esse tipo de conteúdo É, tá fora Mas era legal esse canal Ele ficava tirando as coisas pra cima Tinha umas paradas assim O cara tinha umas armas, cara Que realmente A galera ficava perguntando Nos Estados Unidos Como você consegue essas armas Era uma que só exército tinha Eu não sei Eu não sei se é esse cara Mas no fim E eu não sei se é verdade também Mas no fim Acharam que ele não Descobriram que ele não era russo de verdade Pode ser, né Um cara que Ele é um cara só fazendo sotaque Mas todo mundo faz isso Faz um sotaquezinho Vlade Se eu pegar uma arma Se eu pegar uma arma E atirar pra cima Aqui, ó Um revólver Se eu colocar ele Retinho Retinho Minha reta É Num campo A bala vai Cair de volta Cair depois de alguns minutos Ela sempre vai longe Não, mas tem um monte de fatores Primeiro, você nunca vai conseguir deixar retinho Mesmo que você deixe Vai ter a resistência do ar Vai ter o vento Vai sempre desviar Nunca vai cair de volta no cano da arma Não, não Não no cano de volta Mas dá pra ver Dá pra ver Ela caindo Eu nunca vi desse teste Olha o vídeo pra você fazer Mas não dá Atirei pra cima Você é preso Você não pode Ela pode atirar pra cima Não pode Por quê? Porque a bala cai em algum lugar, né É Mas daí ela vai cair em uma velocidade Não, ela não cai na mesma velocidade Mas é perigoso É perigoso É lenta Não Ela pega aceleração máxima Não, mas se você fizesse isso Num campo Lá Você mora onde? Mas eu nunca vou achar bala Eu nunca vou achar bala Mas é isso que eu quero Por isso que eu tô falando Eu vou colocar uma GoPro na bala ali Ela não vai sair não Não, mas cara Se colocar bem retinho Num campo Num deserto Eu acho Eu acho que dá um vídeo de um milhão de vídeos Você vai gravar comigo lá? Eu? Lógico que eu vou Eu acho que se a gente fizer isso Primeiro Com uma flecha Talvez não desmonetize É Com um dardo A flecha não vai longe Mas não pode arma Não pode arma Por isso que tem que ser aí na porva Isso é vídeo pro Facebook É, daria Isso é vídeo pro Facebook Pro YouTube, não O YouTube não quer vídeo de arma Não aqui no Brasil Eu entendo até também Assim, a gente tem que entender Você tá mudando, não tá? Tô, tô E aí, vai mudar ou não? Como o seu conteúdo é BR Não, a arma eu não vou trazer mais Esquece a arma Não, não vou trazer mais Ele não quer Não quer Mas eu coloquei no meu canal lá E deu fio Mas então, mas você pega vídeo de fora Mas e daí? Que lá fora é monetizado Isso Ah, é só no Brasil que é proibido? Não, não é bem que é proibido Eles não querem No Brasil? É, eles não querem Eles não querem Ah Os vídeos de arma que eu tenho aqui Teoricamente eles são monetizados Tá verdinho lá Mas não passa Ed Não passa Ah Não passa anúncio As agências olham Arma Aí sai correndo É, eles já falam Na hora que eles estão fazendo contato com o YouTube lá Eles devem falar Olha, qualquer coisa de arma Mas você acha que se o Bolsonaro liberar as armas lá que ele prometeu E no final Eu não acho que mude nada Porque isso é meio que uma coisa meio que cultural aqui do Brasil E mais do que cultural no Brasil É muito mais cultural ainda Esse repúdio nas agências de marketing aqui do Brasil Mas você acha que as agências de marketing do Brasil Elas não gostam disso porque elas tem um viés de esquerda? O que você acha? É meio difícil falar assim, desse jeito Mas pra não ficar em cima do muro Não necessariamente eu acho que essa questão seja obrigatoriamente algo de esquerda e direita Eu entendo que as marcas, nesse caso, elas tomam uma decisão Então, deveriam tomar uma decisão do que elas entendem ser o mais economicamente inteligente pra elas